Agora nós vamos falar pra você, mulher que adora maquiar os olhos, mas não sabe. Realmente, gente, não é fácil, requer técnicas e também conhecimento de alguns produtos. Vou conversar com a Amanda Pontinho, ela que é blogueira e vai nos ensinar a usar os produtos devidos pra cada olho, né Amanda? A gente sabe que existem tanto o delineador quanto também o rímel em várias... como é que a gente pode falar? Cada um tem uma característica, né? É, porque assim, tem gente que tem cílios muito compridos e não tem volume. Tem gente que tem volume e não tem comprimento, entendeu? Então cada um serve pra determinado tipo de cílio. Mostra pra gente um tipo desse rímel, por exemplo, pra quem quer ter volume. Geralmente na embalagem vem descrito, né? Isso, isso. Esse aqui é um rímel pra volume, né? Ele, tipo assim... Na verdade, ele dá um alongamento e dá volume também. São duas funções, no caso. Exatamente. É o que eu prefiro, porque eu acho que quanto mais volume, melhor e comprimento, então, nem se fala. O que você geralmente usa é esse? Eu uso esse. Eu uso mais, com certeza. Quando eu não uso cílio, né? E tem esse daqui também, que é pra alongar. Ele só alonga. Entendi. Que é mais pra quem já tem bastante volume, né? Então não tem, não teria mistério. Você que quer alongar, quer dar volume aos seus cílios, é só você olhar na embalagem, no rótulo tem a descrição pra cada tipo de olho e pra seu objetivo. E a gente pode falar também um pouquinho do delineador. Gente, não é fácil. Eu aprendi com muito custo, apanhando muito, sabe? Ficando feia por várias vezes, porque não fica legal. É uma mão tremida, não é um traço, sabe? Mais preciso, né? Mais preciso. É, mas delineador é o que a gente sempre fala. Treino. Não adianta, porque pra quem tá começando é complicado, mas se você pega o jeito aí, vai direto. É, essa opção de canetinha é muito fácil de usar pra quem tá começando, porque ela te dá mais firmeza nas mãos e tudo mais. Só que eu tenho a preferência pelo líquido, porque eu acho que ele fica mais pretinho, mais marcadinho. Ele é mais forte no caso, né? Mas esse aqui é um nível avançado, então... Então pra você que tá começando, esquece isso, pelo amor de Deus. É, vai de canetinha. Então o ideal é começar pela caneta. Pela caneta, é. Abre pra gente aqui, pra gente poder mostrar a ponta pras pessoas que estão em casa. Ó. Pra você que não conhece ainda esse delineador... O bom, assim que dá pra ver melhor. A canetinha, ela já vem com o desenho certinho, a pontinha dela é bem fina, então funciona super bem. Tá ótimo. E agora a gente pode passar, então, pra falar sobre os cílios. Cílios. Já tem esse cílio aqui que você encontra em algumas drogarias, em alguns lugares, que ele dá pra você usar duas vezes. Duas vezes e não precisa de cola. E tem vários tipos, de vários tamanhos. Eu acho que o que você pode passar pra gente é, por exemplo, A pessoa que tem um evento durante o dia, né, pede muito, tem um cílio muito longo, muito grande. Não, não. Eu acho que, assim, pra noite vale eu usar. Agora, durante o dia, tem gente que não tem muito e gosta de dar uma enchidinha, é super válido. Só que tem que ter cuidado, porque senão fica parecendo uma boneca durante o dia, né. Esse daqui é um tamanho médio, como a gente pode ver, mas que dá pra usar durante a noite. Eu não usaria muito durante o dia, porque eu acho que fica um pouco pesado. Mas tem maiores que esse, pra quem gosta de uma coisa mais exagerada. Só que esse aqui é um, eu acho que é mais adequado pra usar durante a noite, entendeu? Então, deixa eu tirar uma dúvida pra você. Tem uns que eles vêm até com brilho. Pra que tipo de ocasião, por exemplo, eu usaria um cílio com brilho? Carnaval. Foi o que eu pensei, mas eu queria perguntar quem entende, pra depois me chamarem de chata. Não, assim, eu acho que tudo, o que você gosta, o que você curte, vale muito do seu estilo. Eu não gosto, eu acho que fica exagerado, pesado, não fica muito legal. Mas vale do gosto, eu acho que um cílio mais básico, mais cheinho, é o que fica mais adequado. Isso é independente, é particular, no caso, né? Isso, com certeza. E me diz uma coisa, voltando aqui rapidamente, uma coisa que eu esqueci de perguntar, gente, é importante. O delineador, ele serve pra qualquer ocasião, qualquer hora do dia? Serve, depende do modo que você vai fazer. Eu posso usar pra ir no evento de dia, por exemplo? Pode, pode. Delineador eu uso, acordei e posso ser delineador. Mas assim, existem vários traços de delineador. Pode ser o mais fininho, pode ser o gatinho, que é o... Esse que você tá é qual? Egípcio. É o mais puxadinho, que deixa o olho mais comprido, que é o meu preferido. Não tem egípcio. Mas tem vários, depende muito assim, do que você gosta. Tem gente que gosta do olhinho mais amendoado, que aí vale fazer o gatinho. Tem gente que gosta de mais puxadinho, que é o meu caso. Então existem vários tipos e você tem que se adequar ao seu perfil, entendeu? Entendi. Se você gosta de cada tipo, você faz de cada um de um modo. Então tá, já que você falou que esse aí, o seu olho é o preferido, a gente vai estar com a Jaqueline, que é a nossa modelo aqui, linda por sinal. A Amanda vai ensinar pra gente a colocar o cílio, tá? Isso já vem com a Jaqueline, importante ressaltar isso. E vai também dar uma delineada pra poder fazer o acabamento, né? Isso, isso. É porque vale lembrar também que quando a gente põe o cílio, tem que fazer um delineado pra deixar um acabamento melhor. Porque senão fica aquele cílio, todo mundo vê que tá ali, então não funciona bem, não. Então tá bom. Você aí de casa, que está acompanhando a tua Lise, vai saber agora o passo a passo pra colocar um cílio bem colocado e fazer o seu acabamento. Vamos? Gente, nós estamos aqui com o Jaqueline, que é a nossa modelo, e a gente vai fazer um delineado nela pra aplicação de cílio também. Jaqueline já tá com uma sombra marrom no olho, que é pra dar uma profundidade, e a gente vai estar aplicando o delineador. Tá? O delineador, geralmente, a gente começa do cantinho, mas você não precisa fazer a pontinha de começo, você pode deixar isso pro final, tá? Começa aqui. Se você gosta de um traço mais fininho, você pode fazer. A gente não vai fazer um muito fininho aqui, que é pra aparecer um pouquinho mais. Eu apliquei um pouquinho de delineador na parte de baixo, um pouquinho abaixo da linha d'água, e eu vou esfumar um pouquinho pra não ficar tão marcado. Que é só pra dar o acabamento, tá, gente? E a pontinha, encontrar aqui no cantinho, fica um acabamento mais bonitinho. Agora nós vamos aplicar os cílios nela. Esse cílio que a gente vai usar aqui não precisa de cola, mas se você preferir, você pode passar também, mas não tem muita necessidade não, tá? Agora, gente, pra finalizar, eu vou aplicar uma máscara de cílio nela, que é pra alongar e dar volume. É bom pra unir o seu cílio com o postiço, pra não ficar aquela coisa diferente um do outro. Com o pincel sujinho, eu aplico na parte de baixo também. Nossa, Amanda, ficou lindo! Olha, tô sentindo que a Jaqueline não vai querer tirar isso daqui, vai querer dormir. Você já se viu, ainda não, né? Ainda não. Mas posso garantir que ficou um espetáculo. Amanda, parabéns, obrigada. Eu te agradeço pelas dicas, viu? Vou te chamar aqui mais vezes. Pra gente poder abordar outros assuntos, tá bom? Então vamos. Gente, olha, o Atualiza de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, que a gente preparou com muito carinho pra você, tá bom? A gente se encontra sempre no programa inédito, sexta-feira, às 22h30, aqui na Terceira Via TV. Te espero, hein? Tchau! Então, gente, tô fazendo um vídeo selfie com essa menina linda que tá aqui do meu lado, que é a Mariana. Ela que tem sete anos. Eu estou aqui na Terra Prometida, em Guarulhos, e a gente veio falar de uma pracinha que foi feita pelos moradores e por um garotinho que é esse aqui, ó. O Juley, de 10 anos, que ajudou o Edmilson a construir essa área de lazer porque eles não tinham aqui e as crianças eram realmente necessitadas de uma área pra poder brincar. E essa moça bonita, que adorou o microfone, ela me perguntou se era de verdade. Aí fui daí pra ela. Você quer me entrevistar? Quer me fazer alguma pergunta? E o que eu achei mais bonitinho foi a recepção nossa aqui da nossa equipe e quando eu cheguei ela virou pra mim e falou assim, ô tia, só falta coroa. Aí eu falei, coroa? Pô, não entendi, né? Falei, por que ela? Porque você é uma princesa. Aí eu me derreti, né, gente? Olha que linda que ela é. Agora eu que vou te entrevistar, pode? Você gostou da pracinha? Gostou? Você brinca aqui todos os dias com seus amigos? Brinca? Você estuda? Tá em que série? Olha pra câmera lá. Você tá importante agora. Tá na primeira série? E você brinca aqui todos os dias? Só final de semana? Como é que é a sua rotina? Fala no microfone aí, ó. O microfone é de verdade. Olha ele aí na sua mão aí, ó. Ih, tá com vergonha. Toda carinhosa. Todo dia você brinca aqui. Muito bem. Adorei te conhecer, viu? Princesa que é você. Gente, que carinho maravilhoso. Esse tipo de trabalho não tem preço. É um momento desse que eu não reclamo da minha correria. Olha, tem mais aqui. Dá um tchau, gente! E aí, tchau! A CIDADE NO BRASIL